Os descobrimentos, que todos vocês também aprenderam, pela primeira vez na história, produziram uma unificação geográfica do mundo. Não só que as pessoas sabiam pela primeira vez que a Terra é redonda e que você, através dos oceanos, pode alcançar de um lugar para outro lugar, como também que depois as pessoas podem mudar de lugar, que elas podem comerciar através de milhares de quilômetros. Então, estes descobrimentos são uma precondição para a economia moderna e para os processos de globalização. Eu te pergunto, quando começou a globalização? Então, provavelmente um de vocês vai dizer, ah, eu acho nos anos 90, o outro vai dizer, não, não, nos anos 60 do século passado. Ou talvez alguém que é muito esperto vai dizer, não, não, já na época do imperialismo no século XIX. Mas eu posso também argumentar que a globalização começou com Cristoforo Colombo, sim? Pois a precondição para a unificação das economias e cada vez mais das políticas é algo que começou com os descobrimentos. Segundo lugar, como eu já apontei, esta mesma época do século XVI é a época quando começam os estados modernos. Estado moderno quer dizer o que para você seria um estado. O que para você seria um estado? Alguém tem uma ideia? Alguém que impõe uma jurisdição sobre um território? Sobre um território, sim. Então, você precisa para um estado de algumas condições. Você precisa de um território e você precisa de uma jurisprudência, digamos, um soberano. Alguém que se coloca como o chefe, o potentado deste território. E você precisa de uma população. Então, na realidade, você precisa de três elementos que são vinculados. Território, população e um governo. Sim? E este sistema, tem mais a dizer sobre isto, obviamente, este sistema de estados é algo que também começa a brotar e a se desenvolver a partir de 1500. Bom, outra coisa, sim. A reconquista e venda, você queria ver qual se precisava do governo? De certa forma, sim. Por exemplo, Portugal é um exemplo precoce de algo que já podemos chamar de um estado moderno, eu acho, talvez já no século XIV. Então, um pouco antes. É também interessante, já que você aponta para a zona ibérica, e Portugal foi a primeira grande potência ultramarina. Mas também temos na história algo que se repete muitas vezes. Isto é, eu chamaria, a lei do avanço freador. Ou seja, Portugal foi super avançado 500 ou 600 anos atrás, mas depois foi ultrapassado por outros estados e outros impérios que se organizaram de forma melhor. E, eventualmente, aquele que foi o primeiro num certo momento e o último num momento posterior. E isto pode ser ver que o Portugal, por exemplo, na época da descolonização, um meio século atrás, foi o último país que ainda teve um império colonial, mas super primitivo em comparação com, por exemplo, o que foram os impérios dos franceses e ingleses. Mas nós teremos oportunidade para detalhar isto depois. Uma outra coisa que também acontece na mesma época são as guerras de religião. Também sobre isto vocês não precisam lembrar todos os detalhes, mas só para te dar por que isto é importante. Se você compara a Europa, por exemplo, com a China, tem uma diferença muito fundamental que imediatamente grita para a nossa atenção. A Europa é um sistema de muitos estados e a China é um estado. Então, é sempre assim. Por exemplo, na época do Império Romano, a Europa foi um estado e, durante várias revoluções na China, a China se fragmentou em vários estados. Mas, de maneira geral, de grosso modo, na história da Europa, e esta é a história que vamos olhar em maior detalhe do que a história da China, por motivos que eu te explico, na história da Europa, a regra é uma fragmentação e, na China, a regra é uma unificação. E você pode pensar o que é melhor, e sobre isto tem também várias teorias, mas o fato não se disputa. A história da Europa é uma história de fragmentos que brigam entre si, que nós chamamos de guerras, às vezes, guerras mundiais. As primeiras guerras mundiais foram as guerras de religiões. Por que isto é importante? Porque, tanto na China quanto na Europa, apotentados líderes de estados gostavam sempre de ter todo o território, de não ter concorrentes. Isto é lógico, faz parte da natureza humana, se vocês querem pensar desta maneira, mas aconteceu. Na China, deu certo, em geral. Na Europa, quase nunca deu certo. E por que isto é um fato? Isto tem a ver com, entre outras coisas, as guerras de religiões, que quebraram a unidade religiosa e ideológica da Europa. E, também, o que você vai ver, nós vamos ver isto também, muitas vezes, neste curso, estados que são, mais ou menos, próximos uns dos outros, muitas vezes, se ameaçam mutuamente. Não digo que isto é uma lei, mas é o que acontece muitas vezes. Elas têm medo um do outro, então, eles vão se armar, eventualmente, guerras podem eclodir. E, cada um destes estados não quer perder a luta. Pois, se ele perde a luta, ele pode perder a independência e, talvez, a vida. Então, é uma luta muito feroz entre estados. E, cada estado que pode fazer isto, pensa, o melhor seria se eu fosse o único estado, o grande estado, ou, pelo menos, o estado que controla todos os demais estados. Isto se chama hegemonia. Nem sempre por egoísmo ou por ambição, mas, também, por medo. Se eu não faço isto, o outro vai fazer. Então, eu vou me tornar a vítima. Sim? Então, estados entram na luta pela hegemonia. O que acontece? Você tem muitos estados. Um estado tem mais recursos militares, políticos, econômicos e outros para se tornar o senhor de todos. Os outros estados não gostam desta ideia. O que eles vão fazer? Estados mais fracos vão juntar suas forças. No que nós chamamos de uma coalizão, uma aliança. Vamos dizer, cada um de nós, separadamente, não pode fazer frente a este estado que quer se tornar o hegemono. Mas, todos nós, juntos, podemos frear ele. Então, isto é exatamente o que aconteceu na história europeia. Que, cada vez que um estado, entre todos os estados, se tornou muito mais forte do que os outros, os outros estados fazem uma coalizão anti-hegemônica contra este estado. E, na história europeia, a história internacional da europeia, eu já posso te desvendar o secreto na primeira aula, a história das relações internacionais na Europa é, basicamente, a história da derrota de uma tentativa hegemônica após outra tentativa hegemônica por alianças anti-hegemônicas, cada vez diferentes alianças. Vocês entendem isto? Então, o resultado disto é que, cada vez após uma tentativa de um estado para se tornar o hegêmono, que foi, no século XVI, os Habsburgos, uma dinastia que nem mais existe hoje, no século XVII, os franceses, no século XIX, os britânicos, no século XX, os alemãs, e, mais recentemente, talvez, os Estados Unidos, cada vez a tentativa é derrotada, pelo menos na Europa. Só que a Europa vai se expandir no mundo inteiro através da colonização, então, o que acontece na Europa vai ter prolongamentos multiplicados em outros continentes. Então, cada vez na história, a tentativa hegemônica é derrotada. E, então, os Estados que derrotaram são cada um, por si, não suficientemente forte para se tornar novo hegêmono. Então, eles precisam desenvolver um sistema para conviver. E este sistema é exatamente o que se chama o sistema Westphaliano. Por que Westphaliano? Westphalia é uma região na Alemanha Ocidental onde, no final de uma destas grandes guerras hegemônicas, em meados do século XVII, se encontraram todos os participantes na luta hegemônica e, como eles chegaram à conclusão que ninguém deles, nenhum destes Estados é forte o suficiente para se tornar o senhor de todos os Estados, o hegêmono, eles inventaram um sistema de viver e deixar viver. Sim. No Congresso de Viena, isso é essa ideia? Sim. O Congresso de Viena foi feito também após uma guerra hegemônica, no começo do século XIX, no caso das guerras de Napoleão Bonaparte. O que acontece no Congresso de Viena, em 1815, vamos ver também, é, de grosso modo, uma repetição do que aconteceu em 1648 no Congresso de Westphalia, que concluiu a Guerra de Trinta Anos e a tentativa hegemônica dos Habsburgos. Em ambos os lados, o potentato que gostava de se tornar o hegêmono de todos, mas que foi derrotado, preciso deixar o terreno àqueles outros Estados menos fortes e estes outros Estados, então, precisam desenvolver um sistema de convivência entre Estados. Então, se vocês querem saber por que hoje nós temos 200 Estados, entre eles uns cinco ou dez grandes Estados e o resto pequenos e pequenininhos, mas eles todos convivem mal ou bem. Às vezes, tem brigas e guerras, mas na maior parte do tempo, hoje mesmo, mais do que antes, temos paz entre Estados, e todos os Estados aceitam que este outro Estado pode existir como Estado independente. Isto é um resultado das guerras que se travaram na Europa a partir do século XVI. Com estas guerras de religiões, pois, no começo, os católicos disseram, protestantes não, pode existir. É um insulto contra Deus que protestantes existem. protestantes disseram a mesma coisa sobre católicos. Depois entraram também outras religiões, vamos ver isto, e Estados se alinharam, seja do lado dos protestantes, seja do lado dos católicos. Eventualmente, eles se exauriaram mutuamente, ninguém conseguiu definitivamente dar o golpe letal ao outro lado e chegaram à conclusão que precisamos continuar convivendo de alguma maneira. Então, isto é também algo que começa nesta época. Outra coisa que também começa nesta época moderna é a ciência, como nós conhecemos hoje a ciência. Obviamente, na época dos maias ou do Império Assírio, também houve ciência, por exemplo, eles tiveram a ciência de calcular quando as estrelas estão nesta posição em um melhor momento para fazer a guerra contra o vizinho. Mas astrologia, em geral, nós não mais consideramos como uma ciência moderna válida. Uma ciência válida é uma ciência que você pode aplicar e as aplicações funcionam. As aplicações da ciência, como se desenvolveu a partir do século XVI, XVII, são as tecnologias modernas e estas tecnologias modernas por si possibilitaram depois a revolução industrial e a revolução industrial totalmente transformou o nosso mundo e temos hoje máquinas. A maior parte das pessoas não mais são ocupadas em produzir comida para sobreviver, pois tem uma pequena minoria das pessoas, que se chamam os camponeses, que fazem isto para todos nós. Então, nós temos tempo para fazer outras coisas, entre outras, fazermos relações internacionais. Então, isto vai revolucionar o mundo de outra maneira. E isto também tem uma outra consequência que imediatamente você já pode entender. Isto é que, por exemplo, na Bíblia, está escrito que Josué, quando ele faz uma batalha para captar a cidade de Jericó, por volta, um pouco mais de mil antes de Cristo, ele está quase derrotando os canaanitas, mas falta tempo. Então, ele reza a Deus e Deus, na sua misericórdia, manda o sol parar no céu. Até os judeus derrotaram os canaanitas e ele capta Jericó. Então, se Deus pode fazer isto, então, obviamente, para pessoas religiosas, judaicas, cristãs, muçulmanas também, quer dizer que o sol roda acerca da terra. Sim, nós temos um sistema geocêntrico, a terra está no centro, é lógico, pois Deus criou a terra e as estrelas, os planetas, etc., e o sol são decorações, enfeitas para amenizar a vida das pessoas na terra. E, obviamente, hoje nós sabemos que esta visão não é totalmente correta, pois não é o sol que circunda a terra, mas vice-versa. Foram cientistas que descobriram isto através de observações e a igreja não gostou muito desta ideia, pois contradiz a Bíblia. Mas, o sistema da astronomia moderna, da geologia moderna, da física moderna, etc., torna possível, por exemplo, fazer viagens para outros continentes, fazer minas e escavar produtos que você pode usar para melhorar sua vida, para melhorar a agricultura, etc., então, esta ciência parece funcionar, e mais funciona, mais mina a religião. Então, uma das dos correlatos, das consequências desta evolução da ciência é que mais e mais pessoas vão pensar, bom, se nós podemos contestar o que está na Bíblia sobre como funciona o cosmos, talvez também possamos contestar o que está escrito nas leis de alguma rei absolutista sobre como podemos organizar nossa própria sociedade humana. talvez não é lógico que tenha escravos e senhoras, talvez não é lógico que mulheres obedeçam automaticamente a homens, talvez não é lógico que europeus podem mandar a todos os demais, etc., você já pode imaginar para onde isto vai, então, é uma crítica da sociedade, uma crítica da maneira como se organiza a política de quais são os direitos dos seres humanos e quais são os seus deveres e como podemos conviver, etc., e você tem o começo de uma onda de críticas e de contestações e de invenções de novas maneiras, de novas ideias de como organizar nossa sociedade, que começou na época do iluminismo, no século XVIII, e aí você já pode entender por que vai eclodir a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e a Revolução Inglesa, e depois muito mais revoluções. E com isto, então, mais e mais pessoas educadas que pensam vão desenvolver a ideia que você não pertence a alguma divindade, você nem pertence a algum rei, você pertence a si mesmo, e pessoas têm o direito de coletivamente determinar como se organiza e para onde vai sua sociedade. Isto, em outras palavras, nós podemos chamar de democracia e o processo, então, de democratização, e você pode entender como, a partir de desenvolvimentos, começando no século XVI, vamos, durante esta história das relações internacionais, para processos de democratização e processos revolucionários. E, finalmente, eu já apontei para isto, através e como consequência dos descobrimentos, dos desenvolvimentos científicos, tecnológicos, políticos e muito mais, os europeus, pois começam na Europa, por bem ou por mal, mas começou na Europa, vão ter mais recursos para, não só descobrir outras zonas da Terra, como também para se impor a estas outras zonas e explorar estas outras zonas, um processo que nós chamamos de colonização. E, então, o que acontece na Europa, agora vocês entendem por que a Europa é tão central para a nossa história, o que acontece na Europa vai se repetir com variações em outros lugares. E, o que, então, é o desfecho desta história não é tanto tempo atrás e que as populações colonizadas e exploradas pelos colonizadores europeus vão, num certo momento, fazer a mesma coisa como os súditos do Reifa fizeram antes na Europa. Eles vão dizer, bom, mas por que nós precisamos obedecer a esta rainha em Londres ou a este presidente na França? Somos inferiores, talvez? E, então, eles vão aplicar ideias de direitos humanos, de direitos de autodeterminação do povo e outras, assim, outras ideias centrais de nacionalismo e de modernidade, vão aplicar a sua própria situação. Vão importar da Europa através de educação, através de experiências, às vezes experiências amargas, vão integrar as próprias ideias da Europa de autodeterminação e, então, a ideia de descolonização. Quando estes estados antes coloniais se tornaram estados independentes, nós temos agora estes 200 estados. E estes 200 estados também usaram e integraram o sistema inventado na Europa de convivência entre estados que nós chamamos deste sistema Vesfaliano, com variações que também depois podemos descobrir. outs Imицuriona Ame 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 Ago